E aí, gente, hoje eu vou trazer aqui um filme que fazia um tempão que eu queria trazer e não conseguia, que é o Requiem para um Sonho, de 2001, que tem um elenco bem interessante e é um filme muito interessante na premissa dele. Ele também se torna um filme bem desafiador, é um tanto deprimente demais. Mas certas pessoas em momentos da vida que estão muito deprimidas para baixo não deveriam assistir esse filme. Ele me fez refletir bastante e, de cara, eu já gostei muito da atriz que é a mãe do Harry, né? Porque é ninguém menos que a mãe da menininha do Exorcista, que é a Ellen Burstein. Eu gostei, assim, ela divina, divina como essa protagonista ali. É, na verdade, uma coadjuvante, né? Porque o protagonista mesmo é o Harry. Mas então vamos, né, pelo começo, sem spoilers nenhum, porque o próprio plot já está entregando isso, que o filme trata de drogas. O filme todo é sobre drogas, ele tem uma atmosfera de drogas, ele tem uma coisa meio psicodélica, tudo envolve drogas no filme. E eu achei muito interessante os cortes. A trilha sonora desse filme é bem famosa, A musiquinha ali que fica tocando o tempo todo é super famosa ali no filme. Ficou mega, tipo, lá todo mundo é essa aí, é a música e tal. E então já começa o filme. O Jared Leto, que é o Harry, né? Bem magrinho, bem novinho. Tá ali com um jeito meio esquisito, querendo pegar a TV da mãe dele. E a mãe dele, coitada, uma senhorinha, que é a Sarah, né? Ela ama ver TV e fica vendo programas. E o sonho dela é aparecer um dia na TV e falar o quanto ela ama o filho dela. Bem típico de mãe que protege o filho ali, né? Naquela situação. Então acontece que esse Harry é um zé ninguém, ele só quer saber de drogas. Ele só quer saber da namorada ali e de drogas. Então a vida dele é em volta daquilo ali. Só que a namorada dele, a Marion, também é em volta daquilo ali. Tipo, todo mundo é drogado no filme. E tem um outro amigo também, que é o Tyrone, que é o ninguém menos que o Marlon Waynes, dos irmãos Waynes. Que tá fazendo um papel bem legal aí, que eu nunca tinha visto ele trabalhando sozinho. Ele sempre tá com o outro irmão, né? Das branquelas. Mas enfim. Então tem o núcleo do filme. Porque tem o núcleo da Sarah, ali da senhorinha. E tem o núcleo do Harry. Que é da barra pesada, das drogas, que aí aparecem os traficantes. Então é outro nível. E tem ali a Sarah, que tá no prédio, junto com as outras velhinhas. E em um belo dia, ela atende o telefone. E é uma produtora de TV, uma coisa assim, convidando ela para participar de um programa na TV. E ela quase tem um fone quito, assim. De barra não acredito, meu sonho tá se realizando. E ela vai até o armário e coloca um vestido vermelho da época da formatura do Harry. Que na foto ela tá bem nova. E ela queria entrar no mesmo vestido, que ela tava não sei quantos quilos a mais. E ela começa a entrar numa loucura de querer emagrecer. Ela tenta fazer e dá uma pena dela assistindo o filme. Olha, eu senti mais pena dela do que dos outros. Porque aquela vontade dela, uma ânsia, uma senhora completamente, assim, abandonada. Uma senhora que o filho não tava nem aí pra ela. De vez em quando ele tinha um lapso lá que o outro, muito raro. Mas nunca era pra saber realmente como ela estava. Então ela começa a entrar numa neura de emagrecer. Ela precisa emagrecer. Ela tem a ajuda das colegas ali do prédio. Das outras senhoras. Só que uma diz a palavrinha mágica. A minha amiga foi no médico. Ele deu umas pílulas e emagreceu não sei quantos 20 quilos lá. Aí a lâmpadazinha acendeu. E a senhorinha Sara foi lá e... Não, mas eu vou me fazer de louca, né? Vou pedir essas pílulas também. E foi isso que aconteceu. Só que as pílulas se tratavam de anfetaminas. E ela tomou meses a fio. Então todo mundo viu aquela decadência. O Harry foi visitar ela e viu aquela decadência. Ai, então é muito triste esse filme, assim, nesse nível. Eu fiquei muito chateada vendo essa história. E do outro lado... Aqui começam todos os spoilers, tá? Eu já dei alguns, me desculpem. Mas aqui vai começar todos os spoilers. É muito triste de ver também o casal ali. O Harry e a Marion. Porque eles ficam naquela coisa da droga. E eles precisam daquela droga. E tu vê que é um casal que se gosta. Mas acaba brigando por causa da droga. Então isso ali também já nos mostra, assim, que é bem o que acontece no dia a dia, né? De pessoas, assim, que são viciadas. E acontece que o Harry tá num esquema ali de tráfico. E tá tentando traficar junto com o amigo dele. Eles estão indo bem até que tem uma batida lá. Eles perdem tudo. Não conseguem mais entrar no negócio. Tentam matar o amigo. Então acontece um monte de coisa. E eles tentam aí, os dois, o Harry e o Tyrone, tentam ir pra uma outra cidade buscar a droga lá. Que parece que tá mais fácil e tal. E eles estão indo de carro. Só que a Marion tá completamente ali na abstinência. Ela já tinha brigado com o Harry por causa disso. E ela ficou numa loucura, assim, até que o Tyrone tinha dito pra ela que, olha, tem um cara aí que ele vai dar droga pra ti sem tu precisar pagar. Só que tu vai ter que trocar alguns favores. Favores sexuais. E ela foi capaz de ligar pro cara na loucura pela droga. Foi lá. E se não bastasse isso que aconteceu com ela, ela ainda foi numa festa de uma coisa absurda que tava acontecendo lá. Que eu nem sei quantificar o que que era aquilo. Porque é uma festa bizarríssima. Não, olha, é muito estranho. E ela foi só por causa da droga. Então, o filme, quando termina, eu continuo achando a Sarah a mais injustiçada ali. Porque ela não sabia de nada que tava acontecendo. Ela simplesmente tava tomando o remedinho ali. E ela nunca foi chamada pra TV. Chamaram ela, mas, sei lá, ela devia ter ficado lá na lista da última da fila. E ela já tava se preparando. E o médico, super antiético, nem olhava pra ela. E receitava ali drogas, né, anfetaminas pra ela. Quanto ela quisesse. Tomando, assim, sem cautela nenhuma. Ela nem sabia do que se tratava aquilo ali. Ela só sabia que tava tirando o apetite. Deixando ela acelerada. Ela tava amando aquilo, né. Claro, uma senhora. Mas o estado que ela fica é deplorável. Ela vai parar num hospício. Levando eletrochoque. E é tão triste. Porque daí as mulheres, as senhoras, lá do prédio vão visitar ela. E olham pra ela com uma cara de... Nossa, o que que aconteceu? Então, esse filme, eu achei, assim, a história mais triste. A da mãe do Harry, não do Harry. Mas é toda uma história, assim, bem chocante. Porque todo mundo acaba se dando mal no final, né. Porque a Marion também, ela consegue a droga. Mas olha o que ela fez pra conseguir a droga. O Tyrone também. O Harry perde o braço. De tanto que ele se injetou ali. Necrosou o braço dele. E teve que amputar. Então, é um filme bem reflexivo, né. Então, é um filme.